Pra vocês, qual que é a imagem lá em Angora? Países africanos, tem uma imagem que passa no Brasil e pra França talvez seja uma imagem também totalmente diferente. Pra mim o Brasil era futebol, carnaval, funk, bunda e crime. Porque lá passa a cidade alerta, passa isso tudo. Então, essa é a imagem que eu tinha. Eu agora estou aqui, confirmo que é realmente isso.